Fala, galera! Aqui é o Abut e hoje estou de volta com esse joguinho, mano, que fez muito sucesso no canal e eu parei de jogar, só que hoje eu resolvi voltar ele e zerar esse jogo com vocês. Então, bora jogar a fase 7 do mundo do tubarão. Bora lá! Começou, olha isso. Deixa eu lembrar como que eu jogo isso aqui, velho. Tem que mexer um monte o mouse, cara. E, rapaz, muito devagar. Vamos comendo aqui. O que é isso? É lixo, pneu. Vamos comendo os pneus maneirões e fazendo o meu super tubarão gordão crescer. Rapaz, eu não posso bater no barco, não, velho. Ah, os pneus saem daqui. Então, eles estão jogando lixo no mar, cara. Vamos crescendo e ficando bem gordão com o meu super tubarão. Mano, se vocês estavam com saudade desse joguinho maneirão, deixa o likezão para eu continuar zerando ele. Caraca, que demora, velho. Muito demorada, hein? Tem que comer muito óleo, cara. Temos que comer muito óleo para crescer. O tubarão está ficando gordaço de tanto comer óleo. Já, já, eu estou conseguindo comer o barco. Ih, cara, mas se eu ficar toda hora batendo no barco, eu nunca vou conseguir comer ele. E agora foi. Foi, foi, finalizado. Quantas medalhas? Nenhuma medalha, nenhuma estrela. Seu ruim. Vamos jogar a próxima e agora eu preciso conseguir pelo menos duas estrelas, cara. Vamos lá, rapidão. Ih, rapaz. Nossa. Olha lá. Tá, consegui comer um. Cara. Come um, boa. Vamos rapidão, abute seu lerdo. Vamos, cara. Vamos, cara. Toda hora eu tenho que ficar dando essa volta? Nossa, cada volta eu consigo comer uma madeira. Vamos lá. Então é velocidade. Vamos, abute. Caraca, velho. Esse mouse não está dando conta, não. Vamos lá. Vamos lá, rapidão. Vamos lá. Tubarão super rapidão e gordão. Cada volta eu como uma tora de madeira e vou finalizando a fase. Vamos tentar conseguir estrela, cara. Pelo menos uma estrela, hein, abute. O que é isso, cara? Vamos, tubarão gordão. Só mais uma volta. Vamos lá. Última volta. Última volta. Fazer uma volta perfeita. A volta mais rápida de todas. Vamos, tubarão. Finalizei. Três estrelas. Ah, eu não acredito nisso, cara. Que difícil, velho. Eu consegui nenhuma estrela. Eu fui super rápido. Caraca. Que complicado, hein. Fase nove. Rapidão. Meu Deus, abute. Você tem que treinar esse jogo, hein. Eu era tão bom, cara. E eu consegui um monte de estrela. Agora? Tô ruim, cara. Preciso treinar bastante. Então, já deixa o like no vídeo. E se inscreva aí no canal, se você ainda não é inscrito. Incentiva o abute aí a jogar esse joguinho maneirão. E ficar bem bonzão. Não, come tudo salmão. Vamos lá. Vai, vai, vai. Rapidão, abute. Rapidão, abute. Não rela um tubarão. Os tubarões maiores que eu, eu não posso relar. Nenhum bicho maior que eu, eu posso relar, né. Já tô vendo que eu tô lerdo, cara. Já tô sentindo que eu tô lerdo demais. Olha lá, come. Cadê, 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 cadê? Cadê? Come. Come. Boa. Estrela. Boa demais, velho. Nem acredito que eu consegui as três estrelas, velho. Boa demais. Quer dizer que eu tô melhorando. Tô jogando melhor. Fase 10 do mundo do tubarão. Foi lá. Vamos lá. O negócio é dessas fases grandonas, sim. Bicho, não vai vacilar, cara. Não vai ficar enroscada aí, cara. Ixi. Ih, rapaz, eu tenho que dar um mega de um pulo. Aí, boa. Caramba, velho. Dá pula, Butcher. Um rápido, um rápido, um rápido. Pulou, comeu tudo. Caraca, já aumentou. Mano, as fases mais massa são essas que vai aumentando e a gente vai ficando gigantesco, gigantesco demais. Vamos, Butcher. Vamos lá, tubarão gordão. Ih, cara, não tem mais nada. Meu Deus, eu não vou conseguir 3 estrelas. Tô muito lerdo. Homem. Acabei. Ah, não, velho. Galera, eu vou jogar essa fase de novo. Eu vou jogar essa fase de novo porque eu preciso conseguir pelo menos uma estrela. Vamos super rapidão. Foi. Rapidão, rapidão, rapidão. Nossa, já tô lerdo. Pelo menos uma estrela, hein, Butcher. Vou, Butcher. Pelo menos uma estrela, cara. Aí, boa. Agora vai. Pelo menos uma estrela. Aí, boa, boa, boa. Tô jogando melhor. Tô muito melhor que da outra vez. Agora, eu conheço a fase, né? Nossa, eu deixei alguma coisa. Que vacilo, que vacilo aqui. Pega aqui, boa. Que boa. Terminou. Já? Três estrelas? Duas estrelas. Tá bom demais. Caramba, eu fui muito rápido. Duas estrelas, fase 11. Vamos lá, hein? Rapidão. Come aqui os leões marinhos. Cara, eu tinha esquecido como que eu gosto desse tipo de jogo. Eu gosto demais desse jogo, cara. Muito legal mesmo. Eu vou zerar ele com vocês. Já tô lerdo. Já tô vendo que eu tô lerdo. Tem alguma coisa no fundo? Não. Vamos comendo os leões marinhos. Nossa, será que eu vou ter que ficar comendo leões marinhos até ficar do tamanho dessas baleias? Não vai ter mais nada? Vou ficar um mês comendo tubarão marinho. Leão marinho, no caso. Vamos, tubarão gordão. Galera seguinte. Galera seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Tubarão gordão. Tubarão gordão. Por quê, mano? Eu sou um super tubarão gordão que conseguiu quase duas estrelas. Então comente aqui embaixo nos comentários. Tubarão gordão. Se você comentar, eu vou dar um coração no teu comentário. E você também pode deixar uma pergunta que eu vou responder a tua pergunta. Vamos para a última fase do mundo do tubarão. Depois vai ser a da raposa, do pinguim e da bactéria comilona. Vamos lá. Nossa, é muito demorada. Vamos lá. A última fase é sempre a mais demorada, mas vamos lá. Vamos lá, Butch. Você já está jogando bem, cara. Você já está jogando bem, Butch. Essa última fase é a mais massa de todas, porque o mundo vai aumentando, cara. O mapa vai ficando gigantesco. Ixi, eu tenho que comer muito mais ainda. O mapa vai ficando gigantesco e a gente vai virando um mega de um tubarãozão. Eu com o meu tubarão gordão. Não se esqueça de deixar o like. E se você não me segue no Instagram, me siga lá. Nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Me manda uma mensagem, velho. Me manda uma mensagem lá que eu respondo todo mundo. Olha lá, aumentou. Olha os caranguejos. Olha o tamanho desses caranguejos, velho. Agora apareceu uns peixes gigantescos. Cara, eu acho que essa fase não vai ser tão demorada. Vai ser rápida. Eu acho que ela vai ser até rápida, essa fase, cara. Olha, cada hora vai aparecendo uns peixes diferentes. E eu estou esquecendo de olhar, cara. Eu estou com 11 centímetros. Aparece o meu tamanho. Estou esquecendo de olhar o meu tamanho. Eu estou pequenininho, 13 centímetros. Vamos ver o tamanho que eu vou chegar. Nossa, eu não tenho mais nada para comer. Ah, tem outro lado. E a Butch, seu lerdo. Caramba, o que eu como? Nossa, Butch. Ixi, aqui. Aqui, agora eu vou começar com as vivas. Agora sim, eu fico gordão. Dá um impulso, pula. Aqui, aqui, aqui. Come, 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 come. Nossa, mas... Caramba, cara. Está demorando, hein? Está demorando demais. Agora eu consigo comer os patos. Eu consigo comer os patos, cara. Come o pato. Come o pato. E tem um canção ali ainda, hein? Vamos lá. Tubarão gordão. Cara, essa última fase é a mais massa. Nossa, está vindo... O nadador atrás de mim. Sai daqui, cara. Mergulhador. Nossa. Nossa. Olha aqui, cara. Nossa. Está difícil, está difícil. Nossa, está difícil demais, velho. Vamos lá. Meios inscritos maneirões. Caraca, está na metade da fase ainda, hein? Que fase demorada. Boa, boa. Comi a lontra. É lontra isso? Leomarinho. Caraca, está aparecendo um monte de peixe gigante, cara. Nossa, já tem uns navios gigantescos. Olha uma baleia. Estou com dois metros, hein? Estou gigantesco já. Essa é a última fase do mundo do tubarão. Vamos lá. Está na hora de crescer mais já, hein? Está na hora de expandir o mundo. Caraca, velho. Estou comendo essas baleias já? Eu comi uma baleia, cara. Eu vi que eu comi uma baleia. Estou ficando louco? Nossa. Caraca, velho. Dá para ter comido o aviãozão lá. Nossa, estou comendo as baleias. O tubarão devorou as baleias. Peguei esse, peguei esse, peguei esse. Boa. Boa, 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 boa. Quase finalizando. Caraca, é difícil até enxergar, cara. Estou com 15.8 metros. Será que tem alguma coisa maior ainda para aparecer? Não é possível. 19 metros. Será que eu vou chegar a 20 metros? Nossa, aumentou. Nossa, eu não consigo nem pegar aqui. Aqui, vai, 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 vai. 50 metros. O que é isso? Nossa, tem um negócio que eu não consigo comer ainda. Tem que fazer alguma coisa. Aqui, eu tenho que comer aqui em cima. Para depois descer e comer esse submarino gigantesco, velho. Estou quase, estou quase comendo. Comi. 75 metros. Consegui uma estrela, hein? Caraca, é difícil conseguir estrela na última fase. Galera, seguinte, liberei o mundo da raposa madeirona. Então, se vocês querem que eu continue essa série madeirona de Taste Planet Forever, deixa muito like no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir e me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Valeu e tchau.